Eu tenho um Mi menor básico Lindo Mas também tenho argumentos pra esse acorde Mi menor Voicing, se liga só É, legal né, de novo De um Mi menor básico Eu fiz um Dois Três Quatro Cinco, seis, sete Oito, nove, dez Acordezinhos sem Mi menor Isso aqui se chama New Soul Jazz Fez sentido pra você? Curtiu a tocada? Me segue, tem muito mais Fui